Rê de Mulher, 12 anos. Música Rê de Mulher, 12 anos. Música Finally I figured out Would have took a long, long time Now there's a turnabout Maybe cause I'm trying There's been times So I'm going to use all my roads But I'm going to leave you I just can't turn and walk away It's hard to say what it is I'll see it in you If I want to be Música Rê de Mulher, 12 anos. Música 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 Rê de Mulher, 12 anos. Música 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 Rê de Mulher, 12 anos. Música 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 Rê de Mulher, 12 anos. Música 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 Rede Mulher, 12 anos Música 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 Rede Mulher, 12 anos Música 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 Rede Mulher, 12 anos Música 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 Rede Mulher, 12 anos